Oi gente, esse é o nosso canal, seja luz, seja muito bem-vindo a nossa família, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, vai, deixa Deus te usar, dá o seu joinha E hoje vamos falar sobre algo que minha filha, meu filho, foi muito pedido lá no Facebook e eu tô aqui pra falar tudo, tô aqui pra falar E é um tema muito polêmico gente, porque falar de falsidade no meio cristão é algo muito complicado Até porque gente, experiência própria, é que as vezes a gente costuma brincar que quando a gente vem pra Jesus, a gente acaba fazendo um curso pra aprender a ser trouxa A gente tem que dar outra cara pra bater, mas existem poréns, existem coisas que a gente não precisa passar E as vezes a gente quebra a cara, porque a gente quer, porque Deus ainda sempre nos avisa Mas a gente as vezes se faz de tonto pra que a voz do Senhor não venha a ser escutada por nós mesmos, né Antes da gente começar falando As cartas dos romanos, em seu capítulo 12, a gente já tem até um vídeo aí Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir também, o primeiro vídeo do canal é sobre o romanos 12 E a gente vai voltar hoje pro romanos 12 Que é uma das cartas, um dos capítulos que eu mais gosto E o seu verso 9 vai dizer assim Que o amor não venha a ser fingido Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Não sejais vagarosos no cuidado Sejam fervorosos no espírito servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança e sejam pacientes na tribulação E perseverai na oração Comunicai com os santos das suas necessidades E segue a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem E abençoai, não amaldiçoai Alegre-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Gente, quem nunca sofreu uma decepção Em questão de esperar algo Porque nós somos humanos A gente tem mania de colocar as nossas expectativas Sobre a vida das outras pessoas Mas algo muito interessante que o Senhor nos ensina é Não amaldiçoai Abençoai aquele que te persegue Às vezes a gente costuma fazer tanto por outra pessoa Esperando a retribuição E é nisso que a gente peca Porque a Bíblia fala que a gente não pode cansar Não deixeis cansar de fazer o bem Não deixe você ficar tão frustrado com as coisas Com que você não queira mais acreditar Que Deus pode transformar vidas Que Deus tem algo grande para fazer através da sua vida Que você precisa ser luz Entendeu? Então que mesmo que você tenha passado por frustrações Não pare, não desanime As pessoas, nós mesmos somos falhas E existem pessoas que colocam as suas expectativas em nós também Eu costumo dizer, não é que eu tenha decidido Colocar a minha vida Expor a minha vida para que vocês Possam estar compartilhando comigo As dificuldades Porque sem dias de luz não é fácil Mas que não me tenham também Como alguém que não erre Às vezes as pessoas colocam cargas sobre as outras pessoas E quando elas acabam falhando por serem as humanas Elas não são entendidas nem compreendidas Entendeu? Então esse vídeo que eu quero falar para você é Às vezes a gente precisa se afastar um pouco Sabe? Às vezes a gente precisa pedir ao Senhor Que construa alianças e amizades com pessoas Que possam nos edificar Para que possamos edificar outras pessoas Mas quando a gente fala de vínculo de amizade A gente tem o exemplo da Bíblia de Jônatas e Davi São alianças de alma A gente tem que pedir ao Senhor Que nos oriente Porque Jesus separou os doze Mas Deus Sendo Jesus também escolheu Judas Sabe? Às vezes a gente acha que porque a gente está com uma vida de oração Que pessoas não vão ser falsas conosco Não vão nos trair Mas todas as pessoas que nos traem Estão nos aproximando do propósito Certa feita Jesus estava com Pedro E Pedro disse palavras ao Senhor Do tipo Senhor Será que é necessário? Alguma coisa do tipo Ele disse algo do tipo como se Ele quisesse partilhar do Senhor Mas era necessário Jesus e para a cruz Para que hoje a gente pudesse ser chamado de amigo Mas Judas beijou o Senhor e aproximou ele do propósito Então Amigos de verdade são aqueles que nos aproximam Daquilo que Deus tem para as nossas vidas Você precisa andar com gente Que te edifique Para de quebrar a cabeça com quem não quer nada Existem pessoas que estão do celular E que só estão te sugando E não querem nada com Deus E não tem expectativas de vida nenhuma E às vezes a gente perde tempo conversando com esse tipo de gente Meu conselho não é que você pare de falar Porque a menina diz Seguir a paz com todos Mas vamos entender que a gente não precisa ser tapete De ninguém Existem pessoas que Elas se sentem bem nos menosprezando Então se afaste Seja seletivo com as suas amizades Seja seletivo com aquilo que Deus tem para você E às vezes a gente acaba ignorando As pessoas que estão ali para nos apoiar Então Que você possa Pedir ao Senhor E buscar a intimidade com o Pai Porque o Espírito Santo de Deus É nosso melhor amigo E todas as vezes que a gente faz algo O Senhor Ele fala conosco Seja através da palavra Através de louvores Através de sonhos O Senhor tem ines formas Para falar conosco Basta a gente parar um pouquinho Para ouvir a voz dele E obedecê-lo Porque Deus tem o melhor para a tua vida E tudo aquilo que você passa Seja em questão de Inimizade Falsidade Calúnia Tudo isso Só vai cooperar para o bem Daqueles que amam o Senhor Tá bom? Deixe o seu join Se você gostou Tá? Existem coisas que a gente Tem vontade de falar Tem Existem coisas que a gente precisa contar Até bem Eu mesma gente Eu passei por um processo por Deus Muito difícil Que existem momentos que Deus Ele se cala O Senhor se cala Para trabalhar nas nossas vidas E existem momentos que o Senhor Vai nos ensinar a nos calar E é algo muito difícil Principalmente para mim Que era um tipo de gente Que desabafava no Facebook Que discutia Que não tinha medo de falar Ah, é isso que acabou Você tá sendo falso comigo E não sei o que E fazia o famoso barrar E isso não é legal E o Senhor me ensinou De uma forma muito difícil Não espere Na verdade existe um processo Que a gente não Não tem nem como evitar São ensinamentos de Deus E a gente vai passar Para a gente aprender E o Senhor tem me ensinado Que a melhor coisa É a gente se calar E deixar o Senhor agir Tá? Existe um logo de Samuel Mariano Que diz assim Fique em paz Você não vai dar resposta A ninguém Já disse o compositor Quem tem, quem tem Eu não me responsabilizo Pelo desabafo Que você vai fazer Fique em paz Eu já provei Que eu sou na tua vida Quando fecharam as portas Eu te mostrei saída Perdoe os inimigos E vive em paz Então é isso Fique em paz Segue a tua vida Deixa que o Senhor trabalhe E peça ao Senhor Que você ensine a amar Não veja-os como inimigo Mas veja como alguém Que o Senhor separou Para te tratar Tratar o teu caráter Tratar o meu caráter Somos tratados pelo Senhor Então que o Senhor Possa ter liberdade Para nos tratar E falar Senhor me ajuda A perdoar essa pessoa Me ajuda a amar Essa pessoa E olhar com os teus olhos Porque o Senhor Também ama Esse falciano Essa falciane Também Perdoe Tá bom E vive em paz Que tudo aquilo Que estou no nosso lugar De ódio De raiva De decepção Senão Não vai te apresentar Em nada Tá bom Mas vai fazer com que você Abra a brecha Para o inimigo Isso Aí a gente não quer não Mas a gente quer ser cheio Do Espírito Santo E ser luz É quem precisa Não é verdade Então que Deus abençoe Não esquece do like Tá bom Compartilhe com quem Você acha que precisa Ouvir isso aí Fica com Deus Um beijo Tchau